Boa tarde, pessoal. Advogado Arley Ribeiro aqui com vocês. Eu vim aqui para fazer, pessoal, um vídeo curto, rápido e breve, pois muitos estão me questionando aí nas minhas redes sociais e pelo WhatsApp para que eu venha dar uma opinião a respeito dessa votação que acabou de se encerrar na CCJ do projeto de lei 3723, de autoria e relatoria do Marcos Duval. Pessoal, o que eu enxerguei é o que todo mundo viu, um nó tático generalizado aí da esquerda. Pessoal, a gente tem que deixar de ser infantil e imaturo e parar com essa narrativa de que a esquerda é despreparada, que a esquerda não lê, que a esquerda é totalmente inepta nessas situações. O que se viu, pessoal, foi o contrário. Nós vimos aí que o próprio relator derrapou bastante na questão da legislação atinente a armas de fogo. Se falou, inclusive, porte de arma longa em porte de trânsito. Um verdadeiro absurdo. Eu acho que a gente tem que dar também um certo desconto por ele estar nervoso e coisa e tal. Mas, enfim, pessoal, tem que se preparar melhor. Tem que se preparar melhor. O pessoal estava lá do Instituto Sou da Paz, soprando no ouvido de todo mundo, girão batendo e aquele ex-delegado de polícia também batendo. E, assim, conseguiram o que queriam, pessoal, o que eles queriam. E, assim, emenda atrás de emenda e o Marcos Duval aceitando todas. O próprio presidente da sessão soprou ali, deixou a deixa de se votar o projeto original e descartar todas essas emendas, que virou uma coxa de retalho, pessoal. Até nós que estávamos aqui assistindo perdemos totalmente aqui o entendimento do que ele estava propondo, de tanta emenda que foi apresentada. Então foi uma tática da esquerda que infantilmente foi acatada pelo relator e a esquerda acabou tendo êxito no pleito dela. É complicado, viu, pessoal? Eu, assim, eu não gosto muito de ficar dando a minha opinião a respeito de porte de arma no sentido político porque é desanimador, tá? Foi apresentado algumas emendas, alguns senadores apresentaram ali o pedido de vista que foi acatado e eu acredito que daqui pra frente vai ser desse jeito, né? Coloca-se em pauta, pede vista. E, assim, despreparo total da direita, pessoal. Temos que, sim, eleger pessoas melhores, pessoas mais técnicas, porque esse assunto necessita de pessoas que realmente entendam dessa questão de legislação atinente à arma de fogo. Eu tenho a minha crítica a respeito ao projeto inicial pela questão do... Desculpa, pessoal. Pela questão do porte de arma inafiançável, né? Isso aí me deixa bastante incomodado. Eu atendo CACs aí, né, diariamente aí, que são vítimas aí de algum abuso, né? Inerente aí à autoridade policial e se levar um CAC preso por porte ilegal de arma de fogo. Um crime inafiançável já viu o tamanho dessa confusão, né, pessoal? Então, esse ponto aí eu sou meio... Eu olho, não olho com bons olhos. Mas, na minha opinião, deveria ter votado o projeto original e escapado aí desse nó tático aí dado pela esquerda. Então, agora, pessoal, esperar, tá? Eu não tenho tantas esperanças nessa questão, tá? Já é, assim... O Olavo de Carvalho, pessoal, vai fazer muita falta, tá? Porque nós não podemos entrar num pleito como esse desconhecendo o inimigo e subestimando o inimigo, tá? Eu gosto muito do movimento pro arma, sou simpatizante. No final do ano, como eu estava conversando aqui, foi pedido para os canais que discorrem a respeito de legislação atinente à arma de fogo que não fizessem análises mais profundas a respeito do PL, subestimando aí o grau de inteligência e o grau aí de argumentação da esquerda, tá bom? Então, existem, sim, pessoas bem preparadas na esquerda, pessoal, e a gente tem que também buscar se preparar um pouco mais, tá? Hoje, o que a gente viu aí foi um despreparo geral da direita, né? Tanto em questões técnicas e jurídicas, como em questões atinentes aí ao regimento interno do Senado. A esquerda domina bem mais essa questão aí das narrativas e a questão também técnica atinente ao regimento interno das casas. Agora, esperar, pessoal. Muita gente criticou os decretos, mas hoje eu vejo que os decretos eram o que o presidente tinha na mão para tentar nos ajudar nessa questão aí de posse e porte de arma. Vamos aguardar, pessoal, e qualquer novidade, eu volto aqui para nos atualizarmos. Certinho, pessoal? Até mais!